Nessa temporada eu me surpreendi com vários pratos. Sério? Vários. Fala um aí. Da Isabela, que é uma menina que... Uma loirinha lá, tá participando, meu. Eu até falei pra ela ser diferenciada. Porque, meu, teve uma prova de criação lá que ela pegou os ingredientes amazônicos e fez uma sobremesa, mano. Tipo jambu, tucupi, tucupi é um caldo estreiro da mandioca. Não sei se você já comeu. Já, sou de Belém. Ah, é de Belém? Ah, que da hora. Tá cacá, pô. Da hora demais. Então, ela fez uma sobremesa, cara. E ficou bom. Com tucupi, com... Jambu? Jambu, sabe o que é o jambu? Sim, deixa o Dormecente. É, é. Que isso, mano, Dormecente? E ficou uma sobremesa da hora, mano. Mano, mas ficou o quê? Ficou doce? Ficou o quê? Sobremesa. Ela fez um sorvete de... Ficou salgado, bô. Ela fez um sorvete, acho que de tucupi. Não, porque é isso. Esses ingredientes não tem nada a ver com doce, tá ligado? Não, cara, por... Não, mas você tá de sacanagem, mano. Eu vou... Não, mas vai sair na mão aqui, mano. Não vai não, velho. Melhor não. Não fala isso não, velho. Vou sair na mão com ele, mano. Viado, ele tem um calo na mão ali, deve ser de bater nos outros. É de panela. Aquele calo ali? É de panela. Olha lá. Puta, não é, cara. Eu tô com uma bolinha aqui, eu preciso tirar um... Não, mas é de dar murro. É nada. Então a gente tava falando de... Belém do Pará, surpreender, sobremesa. E quem ia imaginar, eu tenho um prato lá, tem um tambaqui com tucupitinha no sal, vou voltar a pôr. Aí tem os ingredientes amazônicos. Aí a mina vem e fala, vou fazer uma sobremesa com tucupi, com... O bagulho tava da hora, mano. Da hora, bom. Surpreendente. E o inverso disso, já teve? O cara errou o básico, né? É, tipo, o prato poderia tá bonito, mas não ficou legal. Não ficou gostoso. Já teve isso. Poderia tá bonito? Não. Que a apresentação... É, a apresentação tava até boa, mas na hora... Mano, a apresentação, acho que pra quem assiste, é uma das coisas mais difíceis da gente pegar. Porque você fala assim, pô, a apresentação tá feia. E eu olho, eu falo assim, eu não sei se tá feio ou tá bonito, porque eu não entendo. Então, o que que é uma apresentação bonita? Meio que pra quem é leio, assim, porque... Mano, eu vejo que tem prato fundo, prato raso, prato branco, prato quadrado, prato colorido e não sei o que, e se faz firula, e se não faz firula, e se põe um trevinho, se não põe... O que que é um prato bonito? Ah, depende da proteína que cê tem, dos ingredientes ali. Sei lá, mano, é o que é bonito pros seus olhos. Entendi. Entendeu? Cê olha um bagulho e... E a comida é muito isso, que a gente come com os olhos, primeiramente. Mas muito... Né, se você vai num bagulho e cê olha, prato da hora, o que vai te chamar, pode tá uma bosta, mas cê vai, tipo, nossa, da hora. Quero provar. O cheiro depois. É, eu, 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 pra eu criar um prato, eu penso muito nas cores do prato, na harmonização dos ingredientes, porque é o sensitivo, né, mano? Cê olha o prato, fala, nossa, que bonito. Aí, olfato e depois põe lá atrás.